Eu vou conversar então com o delegado da Polícia Civil, Vitor Fernandes Matsoca, que acompanha o caso. Delegado, quatro pessoas até agora foram presas? Exatamente, a gente pediu a juiz aqui da Comarca de Lavras, a prisão provisória dos quatro envolvidos, três na tentativa de homicídio ocorrida no dia 23 de agosto, no sábado, e um deles no homicídio consumado, o Rafael, ocorrido dia 26, na terça-feira. E eles confessaram o crime? O Romário, que é o autor do homicídio, o executor do homicídio do Rafael, confessou, apresentou a arma, confessou. Agora os outros negam a participação na tentativa relacionada ao sábado, e o William, que é o mandante do homicídio de terça contra o Rafael, também nega. O Romário, ele deu uma versão bem contraditória ao que a gente tem nos autos, que as testemunhas nos contaram, porque ele está tentando tirar os outros, livrar os outros do envolvimento com o crime e assumir o crime sozinho, uma vez que ele já não tinha como escapar, porque todas as testemunhas voltaram contra ele. Então, como ele viu que já ele já tinha sido indiciado, ele resolveu ocultar os fatos em relação aos outros autores. O que motivou? O que as testemunhas disseram que motivou esse crime? Em relação ao William, foi vingança. O William tinha desenvolvido uma briga com outras pessoas que estão envolvidas no inquérito, e foi pura vingança. Ele tentou matar o Breno, o Diguilin e o Júlio César, gigante. Na sexta-feira, por causa de uma briga, não conseguiu. No sábado, ele voltou, tentou matar de novo e não conseguiu. Então, ele contratou o Romário, que devia R$ 7 mil em drogas para ele, dívida de droga, e ofereceu mais meio quilo de maconha para o Romário matar qualquer um dos quatro. O Rafael, o Diguilin, o Gigante ou o Breno. Então, o Romário, como era mais próximo do Rafael, encontrou com ele na terça-feira, dia 26, e executou o Rafael com dois tiros. E essas pessoas que estão presas, elas têm envolvimento com o tráfico de drogas? Todos com envolvimento com o tráfico de drogas, dívida de tráfico, principalmente a motivação, e o desacerto pelo tráfico de drogas foi a principal motivação. E o caso está finalizado, doutor? O caso está finalizado, agora tenho 30 dias para relatar esse inquérito, por causa da prisão temporária, mas possivelmente, semana que vem, eu já relato em caminho para a justiça. E os quatro suspeitos estão presos aqui, no presídio da cidade? Estão presos aqui, no presídio de Lavras, e aguardando só a decisão judicial.